Olá amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a usar o esterco de cavalo. É isso mesmo, esterco de cavalo, um baita de um adubo. Se você nunca usou um adubo orgânico incrível, você vai aprender a fazer, olha só, olha como é que fica as suas hortinhas orgânicas, bombando com esse super adubo. E eu já queria convidar você para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo. Toda semana tem novos vídeos para vocês, são aulas incríveis para você fazer hortas orgânicas incríveis. Meu nome é João Nescalisto, eu sou professor do curso de Horta Orgânica. Eu já queria deixar aqui embaixo para vocês o link na descrição, www.cursodehortoorganica.com.br. Se você não é meu aluno, você precisa entrar agora no curso para você ficar craque em Hortas Orgânicas. Está o link aqui na descrição. Se liga no vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fazem 30 dias e agora a gente está fazendo uma adubação de cobertura Que é uma adubaçãozinha ali, pouquinho esterco em cada uma delas Não precisa espalhar por todo o canteiro Bota em cada uma delas, esses canteiros aí eu deixo eles bem fechados com folha Eu vou mostrar para vocês como é que ele fica Bom, então aqui a gente põe um pouquinho dele bem na base Ó, um pouquinho Na base E os canteiros Ó, vão ficando todo adubado Aqui ó, e aí claro Quando vocês já tiverem Algumas um pouco maiores Ó, aí levanta embaixo Dela ó, dá uma levantadinha aqui embaixo Ó, na base dela E coloca a mesma coisa que você vai colocar com a couve Tá Ó Ó Tá vendo E aí E aí vocês devem Devem ter visto isso e pensado Por que que tem ovos ali no meio do negócio Isso aqui O espanto lagarta Olha isso aqui Tá, mas como é que espanta lagarta, Jones? Eles, olha o Do ovo, não A borboleta não põe os ovos Quando tem um ovo maior Do que os dela Então quando você deixa assim ó Que nem tá aqui ó Deixa ele à mostra E eu posso fazer assim também ó Botar com um pauzinho Você A borboleta acaba não botando os ovos ali Por causa disso Vamos lá Adubação De esterco De cavalo Rica em nutrientes Micronutrientes Vai ter Tudo Se você pegar Esse adubo E mandar ele pra um estudo Vai ter uma lista completa De adubos incríveis De nutrientes incríveis Pra suas hortaliças Tudo orgânico Não vai veneno Ó Adubação De Trinta dias Pós plantio E agora a gente faz uma rega Essas daqui Eu tô fazendo uma rega por dia Quando tem muita chuva Eu fico uns dois Três dias sem fazer rega Tá Mas basicamente Eu faço uma rega por dia Ou de manhã bem cedo Ou no final da tarde Tá Agora já começou o tempo A esfriar aqui no sul Então a gente não precisa Tá aí ó Ó a Bela participando do vídeo Então essa é a super dica de adubo Que eu dou pra vocês Esse é um adubo que você consegue Você consegue até comprar Nessas casas de agro Já tem pra vender Tá Mas você consegue aí Em sítios Você consegue em vários lugares Dá uma catada aí Sempre tem alguém que tem Um lugar Porque tem muita gente Tem gente que não usa É impressionante Como tem gente que não usa O esterco de cavalo Na adubação E a adubação orgânica É importante você usar Os estercos Porque eles dão assim Uma Um show Ó E aí Amanhã Depois de amanhã Eu mostro pra vocês Como é que eu vou fazer Aquele canteiro lá Tá Beijo no coração Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma